Senhoras e senhores, estamos aqui reunidos mais uma vez para poder falar um pouco sobre o contexto da treta da questão do voto impresso, beleza? E para continuar, responder aqui o meu amigo Merlin das Trevas, que entrou numa nóia de ficar falando do Ciro Gomes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 5 vídeos aí praticamente em seguidas para ficar falando do Ciro Gomes, mas falem bem, falem mal, mas falem de nós. Bom, dito isso, nessa live aqui, não, essa aqui, e nessa aqui também, ele levanta um questionamento a respeito do voto impresso, que ele vai falar do que o Ciro falou. Lembrando que o Merlin, ele não sabia qual é a crítica que o Ciro Gomes faz às urnas eletrônicas, no caso brasileiras, né? Ele não, o Merlin não sabia qual é a crítica, mas mesmo assim o Merlin foi lá criticar o Ciro Gomes, mas beleza, tá? Tá ligado? Cada um com a sua consciência. Mas dito isso, ele levantou um questionamento que ele falou assim, que ele estava ficando puto com os ciristas, como ele chama, né? A galera que defende o Ciro. Porque os ciristas nunca falaram a respeito de urna eletrônica e tal, e isso estava deixando ele puto, né? Que ele estava falando que a gente só estava falando sobre isso, porque o Ciro começou a falar sobre isso. Então, eu queria desmentir essa fala, pelo menos da minha parte, tá? Da minha parte, Felipe, vamos lá. Vou explicar pra vocês toda a linha cronológica do que aconteceu. Vamos lá, peraí. Ai, caramba, eu esqueci aqui. Vou ter que abrir. Peraí, só um minutinho. Ah, pra quem não sabe, em 2020, o Ciro Gomes, ele escreveu um livro chamado O Dever da Esperança. É esse aqui, ó. Oh, Deus do céu, peraí, vamos lá. Vamos lá pra cima. Ó, esse livro aqui, ó, tá? Esse livro aqui foi escrito em 2020, tá? E eu já tinha lido a respeito, tá? Em 2020 mesmo. Porém, e tem a crítica, né, que o Ciro faz às urnas eletrônicas, né? Urnas eletrônicas. Aqui, tá? Então, aqui tá a crítica que o Ciro faz às urnas eletrônicas. Beleza? Então, eu já tinha... Eu vou colocar depois aí, caso fique pequeno, pra vocês lerem. Eu vou colocar essa crítica que o Ciro faz na descrição aqui. Eu não vou ler agora, porque o Barba of Dialética já leu também. Depois eu leio. Qualquer coisa, se a gente quiser, eu vou ler na minha live de sábado. Beleza? Vamos lá. Então. Ah, e outra coisa também. Até esqueci aqui. Deixa eu abrir outra aba aqui. Pra mostrar uma coisa. Aqui o Araú. É bom que ele... Vou voltar no vídeo do Araú aqui, porque ele... Ele conseguiu me dar uma... Uma grande... Uma grande contribuição. Aqui. Vamos deixar aqui. Pronto. Deixar aqui preparado. Que daqui a pouco a gente volta aqui. Ô, Deus. Cadê? Aqui. Tá. Daqui a pouco a gente volta aqui. Vamos lá. Então, como é que começou a treta? Vamos lá. O Carlos Lupe fez um vídeo no Twitter falando a respeito do voto impresso. E ele fez a infeliz... Ele falou, né? A infeliz frase de que sem voto impresso a eleição é certeza de fraude. Foi mais ou menos isso que ele falou. E isso, eu repudio essa fala do Lupe, tá? A questão da defesa do voto impresso é uma coisa. É uma defesa histórica do PDT. É uma bandeira. Tem que ser levantada assim. Defenda essa bandeira. Assim. Defenda o... Ô, peronomútil, mas tudo bem, tá ligado? Eu não me importo com essa bandeira. Vamos dizer assim. Eu, Felipe. Sinceramente, Felipe. Eu não me importo com essa bandeira. Só que assim. É uma bandeira histórica do PDT. Ponto final. É uma bandeira histórica do Ciro Gomes. Como a gente vai ver aqui, ó. Vamos lá. Agora, eu falei que a gente ia usar esse vídeo aqui legal. Ó, peraí. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Aqui é o Ciro Gomes falando na primeira década do século XXI. É uma entrevista que ele deu. Você pode ver que ele até que tá com... Ele tá um pouco mais magrinho. Tá com cabelinho ali em cima ainda. E ele falando das urnas eletrônicas. Do voto impresso. Lembrando, tá? Primeira década do século XXI. Ou seja, lá pros anos 2000 e alguma coisa. Há mais de 10 anos atrás. Beleza? Vamos lá. Beleza? Então isso aqui é o Ciro Gomes falando. Lembrando que nessa época. Essas urnas de terceira e quarta geração. Ainda não existiam. Tá? Que é aquela urna que você não tem acesso ao papel. É o papelzinho. Essa aí é uma versão mais antiga das urnas de nova geração. Dito isso. Mas a minha questão não é nem a questão do voto impresso em si. Só quero falar da defesa histórica que o Ciro Gomes e o PDT faz. Tá? Beleza. Então vamos lá agora pra treta. Voltando. A treta que tá até hoje pairando aqui entre nós. Vamos voltar lá. O que aconteceu? O Lupe fez aquela declaração infeliz. E aí? Essa aqui, essa revista da Globo, gente. Aí que tá. Eu fico doido com isso aí porque a galera, né? Lulominion. Adora falar mal da Globo. Adora falar mal da grande imprensa, da grande mídia, blá, blá, blá. Mas quando essa grande imprensa, essa grande mídia, ataca o Ciro Gomes com inverdades, eles vão lá e replicam. Tá ligado? Eu não tô nem falando do Merlin, tá? Porque antes disso, como eu disse, isso aqui foi parar em tudo quanto é grupo de... Porque a gente tem, né? Nos grupos de defesa do Ciro, você tem os petistas infiltrados. A gente sabe que vocês estão aí, cara. A gente sabe disso. Não tem problema nenhum, tá? E aí a galera começou a atacar isso nos grupos e tal. Nos grupos do PT, que eu também tô lá. Mas eu não sou infiltrado. Eu declaro meu voto. Eu sempre falo. Eu sou... Eu defendo o Ciro e tal. A galera me tolera lá. Beleza. Até a hora que eu for expulsa, né? Mas eu sou de boa. Eu sou de boa lá. E lá nos grupos petistas ficam lá toda hora. Nossa, Ciro Gomes. Agora tá saindo bolsonarista. É bolsonarista, bolsonarista e tal. Por quê? E replicando essa matéria aqui, ó. Essa matéria é do valor, tá? Essa aqui. Essa matéria. Que diz assim, ó. Análise. A defesa do voto impresso por Ciro Gomes é bolsonarismo sem bolsonarismo. Agora me fala. Quando começa... Vamos fazer uma aula aqui, né? De história. Quando começa o fenômeno bolsonarismo, entre aspas? Começa em 2016. Se você for pegar, puxar por mais longe possível, 2014. Tá? 2014 começa o fenômeno bolsonarismo, entre aspas. Quando que o Ciro Gomes e o PDT começam a falar do voto impresso? Na primeira década do século XXI. Ou seja, lá para os anos 2000, antes, né? De 2010. Para quem não sabe, né? Vamos aqui, mais uma vez. Vou ser bem didático, né? Primeira década do século XXI é de 2001 até 2010. Beleza? Então vamos lá. Então, como que o Ciro Gomes é um bolsonarismo sem Bolsonaro se ele já defendia isso antes do bolsonarismo? Antes. Ou seja, a revista Valor aqui está cometendo um anacronismo. É básico isso, cara. E aí eu fico doido, sabe? Às vezes, como, por exemplo, o Barba Dialética, que é um professor de história. Sabe? Não, desculpa. Eu vou fazer uma errada aqui, porque eu nunca vi o Barba Dialética falar que o Ciro Gomes é um bolsonarismo, tá ligado? Mas vamos lá. Então, essa galera da esquerda, que geralmente é professor de história, tem uma galera de história ali, tem uma galera de humanas dentro do PT, repercutindo esse discurso aqui, cara. Esse discurso anacrônico. Beleza. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Continuando aqui na nossa linha do tempo. O Lupe fez a declaração. Aí a galera atacou o Lupe. O Ciro Gomes defendeu o Lupe. Mas ele não defendeu a frase do Lupe em si. Mas ele defendeu a reivindicação histórica do PDT ao voto impresso. E até a reivindicação histórica do próprio Ciro ao voto impresso. E o valor econômico aqui fez essa matéria, né? Falando aqui, ó. Defesa do PDT, da impressão do voto eletrônico. É o que de mais próximo já existe, né? De produzir. Produziu de um bolsonarismo sem Jair Bolsonaro. Tá ligado? Que é totalmente anacrônico. Beleza. Aconteceu isso. Aí a galera, como eu, já tinha lido o livro do Ciro. Sabia qual que é o tipo de defesa que o Ciro faz do voto impresso. Eu sei que a defesa que o Ciro faz do voto impresso não tem nada a ver com o bolsonarismo. Nada a ver com o bolsonarismo. E aí eu vejo a galera do PT montando um espantalho em cima do Ciro. E a gente não pode reclamar. Não, a gente tem que aceitar de boa. Sabe? Isso aí, meu amigo, é surreal. É surreal isso. Aí o Merlin faz dois vídeos falando que a gente é capacho do Ciro Gomes. Isso porque a gente tá rebatendo espantalho. Sabe? Sei lá. Aí você quer que eu faça o quê? Sabe? Que eu fique aplaudindo? Fala assim, não, realmente você tá certo. Não tá certo, meu. Tá errado. Sabe? Tá errado. Ponto final. Tá errado. Tá? Vocês levantaram espantalhos em cima do que o Ciro tava falando. Tanto que nessa live aqui, ó. Essa aqui, que foi a de ontem. E aí vamos voltar à linha histórica. Olha aqui, ó. Presta atenção. Aqui. Esse aqui foi o primeiro vídeo que o Merlin fez falando a respeito do voto impresso e do Ciro Gomes. Tá? Olha aqui. Foi há três dias atrás. Aí eu, no meu canal. Aí eu fiz um vídeo falando sobre o voto impresso. Acha. Dois dias atrás. Tá? Aí eu quero... Vamos lá no meu canal, rapidão. Pera aí. Ô, Deus. Ajuda nós aqui. 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 Meu canal. Aqui, ó. Vou digitar aqui, ó. Vamos lá. Volto. Opa, voltando aqui. Deu uma... Sem querer, eu apertei... Acabei parando a gravação. Mas vamos lá. Aqui a gente está aqui no meu canal. Aí eu vou aqui e digito aqui, ó. Né? Voto. Impresso. Ó. Tem um vídeo só a respeito de voto impresso. Que foi esse aqui que eu falei. E... Vamos digitar, então, tipo assim. Urna eletrônica. Urna eletrônica. Nenhum... Nenhum falando. Hum... Colocar a célula aqui. Impressão. Impressão de voto. Ó. Nenhum vídeo. Beleza? Por que que eu não faço nenhum vídeo? Porque, sinceramente, eu não me interesso, cara. Por voto impresso. Pra mim, tanto faz. Se você vai usar primeira geração, segunda geração. Pra mim, pessoalmente, Felipe, caguei pra isso, cara. Caguei. Só que, assim, mais uma vez. Estão levantando espantágio em cima do Ciro Gomes. E aí, meu amigo, vocês... Sabe... Me desculpa, mas... Não tem como eu ficar quieto em cima disso. Tá? Aí, vamos lá. Então, fazendo a série histórica, né? Então, aí, o Merlin fez o vídeo. Aí, eu rebati. Agora... O Araú fez um vídeo. Eu vim nesse aqui. Rebati as críticas que o Araú fez. E, assim, a vida segue. Então, é esse a... A questão aqui. Tá ligado? A questão não é que nós estamos defendendo a urna só porque o Ciro Gomes tá defendendo. Não, cara. O que eu tô fazendo é rebatendo espantalhos. Agora, mas você tá falando que as urnas... Que as urnas eletrônicas brasileiras não são seguras. Não sou eu, Felipe, que tô falando, cara. Depois que eu fui estudar a respeito das urnas eletrônicas, eu tive... Aí, eu entrei em contato com isso porque, como eu disse, eu não me interesso por isso. Não, eu caguei pra esse lance. Mas, como eu entrei em contato com isso, eu acabei dando uma estudada e eu descobri que as urnas brasileiras são banidas. Banidas. Em todos os lugares, em todos os países que usam voto eletrônico. As urnas de primeira geração são banidas. De todos os países. Aí, por exemplo, a galera fala assim... Ah, isso é um delírio brasileiro. Ah, isso aí ninguém achou fraude. A questão não é se achou fraude ou não achou fraude. A questão é... É possível fraudar. Quando as urnas brasileiras, você tem que confiar no software. Elas não têm dependência do software. Elas são unicamente baseadas... A segurança da urna... Do voto brasileiro, nem da urna. A segurança do voto brasileiro depende única e exclusivamente do software. Se ela defende do software, ela vai depender de quem faz esse software. Entendeu? É esse o problema. Ah, você não confia no TSE, Felipe? Eu confio. Confio, tá ligado? Eu, Felipe, hoje, hoje, eu confio. Só que assim... Daqui a amanhã, eu vou confiar no TSE? Não sei. Se o Bolsonaro ganhar mais uma vez a eleição e indicar mais dois ministros do Supremo, eu vou continuar confiando no TSE? É, não sei. Sabe? Você vai confiar? É, sei lá, é meio tenso isso, né? Nós vamos ter quatro ministros bolsonaristas. Nós vamos ter, né, a... Agora, né, a reforma administrativa, que vai acabar com a estabilidade do servidor público. E aí, vocês vão realmente continuar confiando no TSE? Vocês vão continuar confiando em quem tá fazendo o software? É sério mesmo isso? E, mais uma vez, também, vocês vão continuar jogando uma defesa do voto, por exemplo, como diz o Ciro Gomes, né? Em linhas, em linha com as práticas internacionais, com as melhores práticas internacionais, vocês vão tacar isso no colo do Bolsonaro de graça? Sabe? Ó, Alemanha, Países Baixos, a Austrália, baniram as urnas eletrônicas de primeira geração. É banido. Não pode ter essas urnas lá. Porque elas não atendem a segurança que eles exigem. Ah, e mais uma vez, o Brasil é o país iluminado da galáxia que consegue ver. Não, a nossa urna aqui tá legal. Tá ligado? A Austrália tá errada, Países Baixos tão errado, a Alemanha tá errada, e a gente é o pica da galáxia. Sabe, gente? Pô, mano, você está de tiração com a minha cara, velho. Mas é isso aí, gente. Valeu. Aí agora eu só vou falar disso, sinceramente, só lá na live, que se Deus quiser vai acontecer no sábado. Que aí lá eu falo, a gente responde tudo. Se a galera quiser entrar, pra, sei lá, me contrapor, pode entrar. Beleza? Valeu. Até a próxima aí. Fui.